Sabe aquela oportunidade que você não pode perder e que você pode verificar que essa vai ser a sua única oportunidade do ano? Então fica até o final desse vídeo aí que eu estarei falando pra você que você vai entender um pouco mais sobre isso. Pois é, então essa é uma grande oportunidade que você não pode perder. O curso Fórmula Negócio Online está com uma grande promoção, 20% de desconto nessa Páscoa. É uma oportunidade que eu, sinceramente, falo pra você por quê? Porque é um dos melhores cursos do Brasil, top curso, na verdade, do Brasil, que eu indico pras pessoas. Sempre tem aquelas pessoas que me perguntam, Diogo, qual o melhor curso pra fazer sobre marketing digital? Aquele que ensina tudo mesmo, desde o zero, de passo a passo, clique a clique. Aí eu sempre indico o Fórmula Negócio Online. Então se você não queira perder uma grande oportunidade, que você pode até mesmo mudar a sua vida, de do zero a si mesmo, que você está precisando fazer uma renda extra, ou até mesmo fazer um próprio negócio, um business seu, então você pode aproveitar essa oportunidade, que seria o Fórmula Negócio Online, um dos melhores cursos de marketing digital do Brasil. Se você quer aproveitar, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você aproveitar essa oportunidade, 20% de desconto. E lembrando, pra aqueles que comprarem comigo, vai ter os 17 bônus, que seria o meu grupo VIP no Facebook, e também mais 16 bônus de vídeo-aulas e e-books, que você pode fazer o download gratuitamente. E é claro, se você comprar o curso comigo. Então eu vou deixar aqui o link na descrição. Então aproveite esses 20% de desconto, que você não vai perder tanto esse desconto do curso e também os meus 17 bônus.